Ao lado do secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Eduardo, o prefeito Cícero do Sena entregou as chaves aos moradores do condomínio residencial Vista Alegre 3, no Colinas do Sul. Ao todo serão 160 unidades, beneficiando os moradores da capital paraibana. Acho que quem melhor pode expressar isso é a própria família. A gente escutou, Alfredo, daqui a pouco, o depoimento de uma mãe, de uma filha, da sua alegria, da sua felicidade, da redução do seu custo com a moradia, deixando de pagar aluguel mais caro do que a prestação do seu próprio imóvel. Então, com certeza, todo mundo diz, mas é uma realidade, isso é um sonho para muitas pessoas. E ser parte ao lado do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Regional, aqui representado por doutor Alfredo, é motivo de satisfação para que a gente possa, sempre que couber a prefeitura, fazer a sua parte e encontrar parceiros que nos ajudem a encontrar soluções, que faz bem as pessoas, faz bem as famílias, dar um equipamento com esse padrão, com escola próxima, vamos instalar unidade básica de saúde também para fazer cobertura dessa área de expansão, então é motivo de alegria. As pessoas vão morar onde os equipamentos públicos estão disponíveis. É importante quando uma mãe chega aqui, ela tem uma escola ao lado, é importante que a mãe tenha uma creche, é importante que ela possa levar o seu filho na saúde. Eu falo sempre para a mulher, porque normalmente é a mulher que está aqui, mas os pais, na verdade. É importante que ela tenha transporte à disposição, é importante que ela tenha oportunidade de emprego. E quando se observar quais são as principais mudanças no novo programa que nós lançamos, vocês vão verificar que uma nova condição é, primeiro, município que quer participar, se comprometa e doe a área. É o caso de João Pessoa. Segundo, esse empreendimento tem que estar inserido na malha urbana. Nós não podemos mais fazer guetos. Nós não podemos lançar essas pessoas longe onde elas não têm oportunidade. João Pessoa está inserido. Então, nós temos muita, muita preocupação que as pessoas vão morar em empreendimentos menores, que é mais fácil de administrar e que estejam inseridos na malha urbana. As moradoras do Vista Alegre 3 já estão na expectativa para a mudança para o novo lar. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, pegando a chave do meu apartamento para honrar a glória do Senhor. E a mãe, em nome de Jesus, vou estar aqui logo me mudando. Muitos anos esperando, correndo atrás, sabe? Não trabalho, era do auxílio moradia que eu vivia, pegando meu aluguel. Então, a moça é muito grande. Não tem como explicar, mas é o que eu estou sentindo agora. Os gestores da habitação destacaram a entrega do novo residencial. Esse é um empreendimento para pessoas de baixa renda. Com toda a infraestrutura, vocês veem que até uma escola para 900 alunos tem aqui. Tem um posto de polícia, tem um posto de saúde a poucos metros, que está sendo, inclusive, reajustado. Reajustado, a palavra certa não é reajustado, está sendo recuperado para melhor atendimento. E isso é mais uma alegria que a gente tem aqui. Porque quase 700 pessoas morando numa casa própria, numa casa que é sua de verdade, com dignidade. Legenda Adriana Zanotto